Coloque Beto Jamaica, compadre Washington e a Eterna Loira juntos. Opa, erraram de loira. Não, 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 essa loira, é a outra. Que isso? Não, 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 não. Agora sim. Até Xuxa mostra que entende do assunto. Não, 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 eu tô falando do Xuxa. Nesta segunda, dez e meia da noite. Xuxa, 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 Xuxa. Eu gosto muito.